Gente, o lembra só o mundo lembra Amor! Saudade! Blue Cabras! E é feliz! Por quê? Porém! Porém! Tá lindo! E aí! E aí! O que que acontece? Eu tiro! Pode baixar? Pode! Aí tem que esperar a volta Os braços do meu joga Saudade assim faz o ex Eu não ass", eu tiro, acho que nem você enfim Já vai bem! Você inclusivezna é E de mará, não diga mais eu lembro Eu não buenas so делать! Eu nãoquei! Eu não conheço! Eu não conheço! O que vai? Além disso! Além disso! Ao que? É todo em gens a ver... A CIDADE NO BRASIL